o cara nós tinha feito até uma aposta eu e o gaúcho que tu não vinha tu é doida não mas eu postei que tu vinha o que que tu achou desse ramal né de boa e mais um parceiro que hoje perdeu eu estava duvidando que tu não vinha o grupo de rias mais chegando que o dinheiro agora que é para livrar o povo e aí o o o o o o o o A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL